Mulecada, vocês estão com saudade de ver a fuça do Sagat na tela? Então eu estou aqui mostrando essa cara linda que Deus me deu para fazer um review do Jitsu, da linha New Eterna, Masterverse Masters of the Universe New Eterna Eles estão lançando alguns visuais conceitos da linha, ou visuais clássicos até E o Jitsu é um desses caras aí Então muita gente estava em dúvida, né, se ficou bacana, se não ficou E é duro arriscar, né? Mas numa época como essa, a gente não sabe o que vai ser do Brasil daqui pra frente Então não dá pra ficar gastando um bonequinho à torta direita A não ser que você já seja rico, bilionário, filantrópico Caso contrário, não dá pra arriscar Então tá aí, review do Jitsu, pra vocês verem aí como ficou esse cara Bora lá! Obviamente, para os meus caixolatras de plantão, vou mostrar a caixa do Jitsu Verso Tá ele aqui, desenho bacaninha dele, né Algumas outras figuras que vieram aí nessa Wave O He-Man, cara de marmota O Sun-Man, muito melhor do que o Origins, com aquela cara de zé buceta dele O Hero, tá legal também, tá bacana E o próprio Jitsu aqui, tá? Deixa eu ver se tem biografia dele Não tem porra nenhuma de biografia do Jitsu aqui atrás Lateral, uma arte legal Do outro lado o Jitsu Não tem lá em nada que peça No fundo aqui, umas pedras pedregulhas O que o Sagat faz com a caixa? O Sagat rebeta a caixa do Jitsu, tá? Agora vamos pro fedaputa do boneco Negada Primeiro lugar, é um ponto, né Que eu vi muita gente reclamando Era o rosto do Jitsu Tá Em mãos Sinceramente Eu achei espetacular, cara É um rosto realista, né Coisa que a gente não tá acostumado Tanto aí nas linhas do He-Man Ficou um rosto Cara, bem humano Você vê que é um rapaz Uma pessoa oriental, né Coisa que você Cara Fala a verdade Que no Origins ou no Vintage Você não percebia isso Mas nem fodendo Depois eu vou Depois do caralho Eu vou pegar já Cara, vocês vão me falar Que isso aqui era oriental? Porra, mano Isso não era oriental É o rosto que a gente tem A memória afetiva Mas, cara Se eu mostrar pra vocês Cara, um desses carinha aqui É oriental Obviamente É o Neo Eterna Né Esse cara O Origins, o Vintage Você nota algumas coisas oriental Pelo coque samurai ali na cabeça Né Pela espada Alguns detalhes assim Da roupa Mas, bicho O rosto Não tem o que dizer Esse cara aqui É um rosto oriental Na figura Tá E você vê ali, ó A armadura dele, né O peitoral Como remete Muito, 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 muito Ali em Origins Olha que bacana, cara Aqui formou-se um rosto De águia lateral, né Fizeram uma bela sacada ali Então, meu Eu gostei Muito, muito, muito Essa parte da cintura Remete muito Ao Jitsu, né De 2002 E essa cintura sai Caso vocês queiram Deixá-lo, né Com o visual mais clássico ainda Você puxa aqui atrás, ó E tira O saiote Do Jitsu Cara, eu achei bem legal Poderia vir vermelho, né A sunga dele Mas, tudo bem Até que isso também Se eu quiser resolver Eu pinto, né Se for o caso Mas, eu vou mantê-lo assim Até porque eu vou usar Com aquela indumentária Samurai por cima Tá E aí Vem as vantagens, né Que de todas as linhas Do He-Man Quer vocês queiram Quer não A linha com melhor articulação De todos os tempos Pra essa escala É essa linha Revelation Masterverse Neo Eterno Enfim Que ele vem Com todas as articulações Que a gente gosta De brincar aí Nas figuras E Com todas não Poderia vir mais? Poderia Mas, assim Tem as articulações Que eu mais gosto Digamos assim Então, vamos lá Ele Olha Pra baixo Pra cima Boa amplitude Tem esse jogo Lateral O giro Ergue Braço 90 graus Giro Deltoide Peitoral Deltoide Bíceps Articulação dupla No cotovelo Essa mão, no caso Ela simplesmente Só gira, né Ela não é de metal Como é a do fisto Então, articulação dupla Essa mão, sim Ela gira E quebra a munheca Giro De cintura Tem o jogo Aqui no peitoral Tá Abre muito bem As pernas Muito mesmo Muito bem Pra frente Vai bem Pra trás Giro Aqui na Próxima virilha Né Articulação dupla No joelho Muito boa Giro aqui da bota Extensão Flexão do pé Jogo lateral do pé Então é exatamente As mesmas articulações Que você vai ver Por exemplo No He-Man Tá Uma coisa Tá Eu gostei do rosto Como eu disse pra vocês Achei bem foda Mas eu Vou tentar mexer Uma coisinha Nesse rosto aqui Eu vou tentar fazer A sobrancelha dele Mais maldosa Né Como era desse cara Aqui, ó Uma carinha mais de mal Aqui ele tá mais pacato Parece até que é uma boa pessoa Então eu vou pegar Uma caneta preta Alguma coisa ali Vou dar uma engrossada Na sobrancelha Pra ele ficar mais Mais bravo Mas cara O rosto dele Está muito bom Você vê ali As olheiras Embaixo ali Do rosto Sulcos Da pele Olha a testa dele Né As marcas de expressão Ali na testa A bochecha Ele tem um sombreamento Realmente A figura em mãos Sinceramente Tá muitíssimo melhor Do que a gente vê aí Nas fotos da Mattel Realmente a Mattel É uma bosta Pra fazer foto Porra Mattel Chama eu Pelo menos eu ganho dinheiro Brincando Porque as fotos da Mattel São umas merda As fotos de divulgação Principalmente Mas olha A figurinha tá bacana Gente Tá bem Bem legal mesmo Eu gostei Vamos ver Se um dia eu tiver com saco Eu vou pintar A sunguinha dele De vermelho E vou pintar de dourado Aqui a parte de cima da bota Pra tentar deixar aí Mais próximo Dos origens Mas a figura em si Tá muito legal E veio num preço Bacana até Pela Amazon Conseguiu o meu na Amazon Amazon tem trazido aí Essas figuras da última wave Provavelmente vai aparecer E vão aparecer todas lá Tá E é isso rapaziada É uma figura bem legal É assim Pra quem coleciona essa linha Já sabe Mais ou menos O que esperar Ele veio aí Ele veio aí Na média da figura Das figuras da linha Inclusive na altura Olha Ele tem aí seus 17 centímetros e meio Principalmente por conta Do coquezinho Que ele tem na cabeça Ali né Cara Eu gostei muito Mais muito Desse rosto dele aqui Deixa eu ver Se eu consigo Aproximar mais Porque eu queria Que vocês vissem Os detalhes Que tem nesse cara Bicho Olha como Tá bacana Tá bem feito Né A luva também Eu gostei muito Mas infinitamente Mais dessa Do que essa cor Amarelona aqui É um tom mais Realista aí Digamos assim Pra figura Achei bem mais legal Cara Eu achei foda A figura E aí vai do seu gosto Né Você pode colocar A máscara nele Ou não Eu vou colocar Pra vocês verem Como fica Fica legal também Ó Um aspecto Bem samurai mesmo Né Imagina Com essa sobrancelha Mais forte Que eu vou fazer Aqui vai ficar Legal essa figura E eu gosto Muito desses caras Gosto muito Dele E do Fisto São dois personagens Que eu acho Bem foda da linha E um complementa O outro aí Na minha opinião Tá E é isso Molecada Se eu resolver Mexer na figura Dar uma pintada Em alguma parte Ou outra Eu posso pra vocês Como ficou Espero que vocês Tenham gostado Aí do review Tá Ó que legal A máscara Tá bem bacana A luva É isso Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até a próxima Dá tchau pra eles aí Egitos Fui Tchau 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 Tchau